Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo do Diário do Culturismo, continuando aqui nossa terça-feira. O Felipe Moraes postou trechos aí do treino dele, bicho, o cara tá forte, né? Tá uma loucura. Aqui ele posta ele fazendo um supino inclinado na barra guiada, o sizing parece gostar muito da barra guiada, né? E ele utiliza aí cargas de 190 até 200 quilos, esse exercício forte pra caramba, um moleque. E depois também ele faz aqui uma remada curvado, 160 quilos, 140 e outras séries, ele tá muito sólido, né? Não mostrou tanto assim do físico, pelo antebraço a gente vê que ele tá seco pra caramba, sólido. O bicho é um tanque de guerra também, cara. Tá classificado pro Olympia 2022, mas ele vai competir em algum show antes disso ainda. Ele falou recentemente que só não decidiu qual ainda. A gente espera que ele tome uma boa decisão aí, que ele possa competir, mostrar um pouco mais o físico dele, conseguir uma outra vitória, quem sabe, pra chegar com ainda mais moral no Olympia. Também deu uma passadinha rápida aqui no Vitor Boff, cara, olha só, tá impressionante também. Faltando 10 semanas aí pro Arnold Classic South America. O bicho fez aí, postou um negocinho, fazendo um puxador ali com pegada fechada. Olha o duplo bispo de frente dele, muito impressionante. Tá bem seco já pra 10 semanas, hein, cara? Vai chegar do avesso, hein? Ó, ombro vascularizado, o braço puxou bem ali, a pose peitoral de lado. Condicionamento muito bom e tá com um físico muito impressionante aí o Boff. E a gente vai continuar acompanhando esse gigante aí, cara, esse monstro. Olha só o nível de condição que ele tá, vendo mais um pouquinho do clipe aqui, muito impressionante. Poses de costas também, ele puxou, tá bem ali, tá bem seco já. Vai ser legal de ver, hein, cara? Quero ver o produto final desse físico aí lá no Arnold daqui 10 semanas. E vamos falar agora aqui um pouquinho do filho do Chad Nichols, o Morgan Nichols, de 15 anos, cara. Ele fala o seguinte aqui, ó. O Chad Nichols postou, ele é papai orgulhoso, né, ó. Fez mais uma vez aí deadlift, foi um PR, um personal record de deadlift dele com 585 libras. Falou que o menino aí é uma máquina que quando você tem esse mindset tão jovem, literalmente qualquer coisa é possível. E aí, 585 libras equivalem a 265 quilos. A gente tem 6 anilhas aqui de 45 libras cada lado, mais a barra de 45 libras. Estou atualizando 585, 265 quilos. Se fossem quilos anilhas de 20 quilos, teríamos aqui, ó, 6, daria 120 aqui, mais 120 aqui, mais 20 da barra, 260. Que é 120, 120, dá 240, mais 20 da barra, 260. E aqui tá dando 265, porque eles têm 45 libras e 45 libras equivalem a 20.4 quilos. Então tem 400 gramas a mais aí em cada peça. Por isso essa diferencinha aí, mas forte demais o moleque, né, cara? Até saiu sangue no nariz ali, impressionante. Rapaziada, só lembrando vocês aí que nesse momento agora tem o Whey Concentrado, 80% Growth lá no site. Corre lá, faz seu estoque, garante. Altíssima qualidade, preço justo, melhor negócio que você pode fazer. Contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo os BCAs, amplifica síntese e proteica. Excelente opção pra tomar intratreino pra otimizar a sua hipertrofia. E só lembrando, quando for comprar Growth, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Você ajuda muito o canal e apoia quem apoia a gente. O Kenny Pearson teve um ano meio ruim ano passado aí, ficou muito mal no Olímpia. Foi pra 212. Ele teria estrelado no Olímpia, na 212, lá em 2020, acabou adiando. Em 2021 ele veio, não veio muito bem, competiu no Chicago, já foi duvidoso ali. Trouxe um abdômen mais dilatado, uma diástase, aquela separação do abdômen mais aparente. Não foi tão legal a apresentação dele. Chegou mal também pra caramba no Olímpia, acabou ficando em 13º lugar. Com tudo isso acontecendo, ele pensou assim, cara, de repente seja melhor eu voltar pra Classic Physique. Lá eu tenho limite de peso. Mesma coisa do Hassan. Talvez um limite de peso um pouco mais baixo, um pouco menor ali pro Kionis, seja o que ele precisa pra ele chegar realmente seco e condicionado como ele precisa chegar. Tem alguns caras que precisam de algumas coisas assim, cara. Não tem jeito. E aqui ele explica, ó, usando toda a negatividade e dúvida que eu recebi nesse último ano aí. E usando isso, cara, e usando isso como combustível para o meu treino e dieta todos os dias. Ter ficado em 13º lugar no Olímpia era uma coisa que precisava acontecer. O fogo está aceso. Pra começar, assim, eu acho que o cara vai receber crítica, é um atleta, ele tá sujeito a crítica, assim que ele tá sujeito também a elogios. Então quando o cara recebe elogios, eu nem sempre ele vem agradecer. Mas quando vem a crítica, por uma coisa que é culpa dele, porque ele não fez a dieta, ele não se preparou, ele chegou lá, não foi tão bem. Mas, tudo bem, é legal que ele use isso como combustível, que ele pegue isso, esse tipo de coisa, ele não absorva pro lado ruim, né? E fica ali depressivo, fica mal, ele usa isso aí como motivação, beleza. Acho que isso, mais de sete de atleta, é bem assim, ótimo. Aí ele fala que o 13º lugar era o que tinha que ter acontecido. Aí eu discordo um pouco, assim. Talvez foi bom pra ele, pra aquela wake up call, aquela coisa de, nossa, eu tomou um chacoalhão ali, falou, velho, você acorda agora, ou você toma um jeito, ou acabou pra você. Mas, idealmente, o atleta não precisaria ter esse tipo de chacoalhão, esse tipo de, ó, e aí, meu amigo, vamos lá? Esse tipo de chacoalhão de sacode. Mas, enfim, eu acho que cada um é cada um, cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito de ser, de fazer. E eu espero que, no final das contas, por mais que ele tenha sido chacoalhado, por mais que pareça, que às vezes falta foco e determinação ali, que ele encontre isso esse ano, que ele traga o melhor do físico dele, porque esse cara é um físico muito bom. E quando o Keone Pearson chega muito bem, muito bem condicionado, não chega nesse melhor físico, o show ali, o nível do show é elevado, muito demais. E ele traz mais competitividade pra Classic Física. E olha só quem atualizou o físico aqui hoje de novo. Agora ele tá que tá, né, cara? Faltando duas semanas aí, subiu o moral, subiu a confiança, postou uma foto ali, todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu. Então agora ele tá lá, só soltando as coisas. Esse é o Brett Wilkin, do lado ali do Matt Jansen, do lado do Ian Vallier de Azul, que tá aqui, ó, escondidinha aqui atrás. Ele fala aqui que falta uma semana agora pra eles chegarem lá em Columbus, lá em Ohio. E ele tá muito feliz aí por ter recebido esse suporte tão grande. E ele disse que não tem como nem devolver tanto carinho, e nem como responder tantas mensagens, marcações aí que ele tem recebido. E ele falou que vai trazer um show, que vai dar um show no próximo final de semana. Físico bom, físico grande, acho que uns 5 quilos a mais do que ele chegou no Chicago Pro. Vamos ver, né, como que ele vai chegar a esse físico final no palco, né, como vai ser, se vai conseguir finalizar bem, como que fica lá com pintura e tudo mais, né. Eu tenho uma grande expectativa em cima dele, só que ele vai enfrentar muita gente boa também. E ele recebeu tanto apoio, tanto, né, a gente falou ontem do Ramon, né. O Ramon foi elogiado pelo Lee Priest, que não elogia ninguém. E o Brett Wilkin conseguiu um feito muito marcante também, cara. Olha só, o Sadiq aqui elogiou ele, falou, o que que é isso? Isso aqui é loucura. Matt Jensen, o Matt Jensen é o coach dele, né, cara, então não conta muito, né. Olha esse cara aqui, ó, a besta eslovaca, Mihal Krijo, chegou ali e meteu 4 palminhas. 5 palminhas vale um foguinho, pra vocês ficarem sabendo. Mas já são 4 palminhas, já ele elogiando alguém da Pro League, né, cara. Aqui ele geralmente só fala Baby Biceps, pequenininho, não sei o que lá. Pra esse cara elogiar alguém, esse cara tem que tá bom. Então aí, grande marco na carreira do Brett Wilkin, recebeu o elogio da besta eslovaca, o Mihal Krijo. Quero muito a opinião de vocês em relação ao físico do Brett Wilkin. Tá tudo isso mesmo? Ou tá grande demais o hype? Conta aí pra mim nos comentários, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos.